Amiris Braga Vamos formar juntos? Sobre mim, vento e peito moço vem Habitar neste lugar Santo Espírito de Deus Sobre mim, quero Tua direção Teu é o meu coração Santo Espírito de Deus Sobre mim, sobre mim Amiris Braga Amiris Braga Sobre mim, vento e peito moço vem Habitar neste lugar Santo Espírito de Deus Amiris Braga Dona owe Amiris Braga Pq. Teu é o meu coração E também rodo a fる. o 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